Pela passagem do aniversário da nossa cidade de Shimonio, aqui vai os bons parabéns a todo o município. Chinito Jackson, aquele abraço. Mãe, minha província, Shimonio, minha cidade, Cidade maravilhosa, Cidade de muitas flores, Shimonio, meu coração, Fruto de Moçambique, Shimonio. Chiquitão em língua do campo, reconhecido por todos nós, Uma das línguas de Moçambique. Parabéns, minha província, Parabéns, parabéns, minha cidade, Parabéns, parabéns ao município, Parabéns, parabéns para o meu povo Parabéns, parabéns ao Conçambique Parabéns, parabéns à juventude Parabéns, parabéns à minha cidade Parabéns, parabéns a todas mais Que me virão crescer Obrigado Minha cidade ktorca, meu coração, acrossuluo, minha cidade, Parabéns, parabéns a quem você sabe Dar mais Que me virou Han Tepper, tepper! Tepper, tepper! Tepper, tepper, tepper! Tepper, tepper! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?